A Notícia em Primeiro Lugar Olha, já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Você também pode ser parceiro aqui do grupo de Olho no Social. Anote o número 062-984-982972. Nós temos várias plataformas de mídia para atender você. Primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, lança pacote de investimento de mais de meio bilhão para a cultura e o turismo do estado de Goiás. A nossa repórter, Érica Lohane, de Olho em tudo o que acontece no estado de Goiás e de Olho na Cultura e no Turismo, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando de olho nas melhores notícias do estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. A primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, representando o governador Ronaldo Caiado, lançou no Centro Cultural Oscar Niemeyer um pacote de investimentos em eventos culturais e ações de fomento ao microempreendedorismo. O impulso Goiás, executado pelas Secretarias da Retomada e da Cultura, será destinado ao fortalecimento das economias locais e regiões turísticas do estado. Acompanhe a coletiva com a primeira-dama, Gracinha Caiado. Primeira-dama, eu gostaria que a senhora falasse aí para a gente o foco objetivo principal aqui deste evento de hoje. Olha, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, fazendo o lançamento de todos esses eventos culturais, mas também ligado ao empreendedorismo, onde pode buscar qualificação e renda para todas essas pessoas. Eu sou uma baiana, cheguei aqui hoje já com o carnaval, e a gente sabe que o carnaval no Nordeste é uma festa muito forte, mas aqui em Goiás, a cultura de Goiás é brilhante. Eu tenho tido a oportunidade de rodar todo o estado e ver os grandes eventos, como o tempo, o canto da primavera, as cavalhadas, a procissão do fugaréu, mas a gente não pode esquecer jamais desses pequenos fazedores de cultura. Quando eu caminho pelo Nordeste Goiano, que vejo todo aquele povo quilombola dançando a sussa, quando vejo a congada, quando vejo a busca da rainha, a caçada da rainha, a gente mostra que em todo canto de Goiás existe uma cultura que tem que ser olhada, trabalhada e proporciona a todo esse povo que nunca deixe a história do nosso querido Goiás para trás. Como é que será? Claro, nós já iniciamos aí o mês de fevereiro, o mês no qual a gente comemora o carnaval, afinal o carnaval também é cultura, né? Conta para a gente aí como que estão as preparações. Nós estamos animados com o carnaval, aqui hoje na porta vocês estão vendo os três trilétricos, começa o carnaval em Goiânia pelo pré-carnaval, né? A gente vai fazer uma movimentação, o governo do estado junto com o SESC, está fazendo o espaço de reunião dos trios, né? Então a gente entrou com estrutura, o SESC com apoio em cada bloco, então a gente vai fazer uma grande festa, né? E hoje, quando todos vocês desceram, tem 20 municípios aqui, porque ao invés do Fulhão ir passear em outro estado, ele vai conhecer 20 destinos turísticos em Goiás que você pode passar o seu carnaval, junto à natureza, com festas animadas, então o que a gente quer é que o recurso fique cada vez mais no estado de Goiás e a gente fortaleça a nossa economia. A secretária da Cultura, Yara Nunes, fala a respeito do dinheiro investido na cultura. Esse investimento tão montuoso, digamos assim, um volume tão expresso, é mais uma vez uma união da Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado da Retomada. Nós sabemos da grande dificuldade, principalmente, que os pequenos produtores, os pequenos artistas tiveram durante a pandemia e no momento de retomada também, porque enquanto os outros setores, de forma orgânica, conseguiram voltar mais rápido, o setor cultural efetivamente começou a sentir um respiro a partir do ano de 2023. Então, nesse ano de 2024, nós estamos criando políticas, programas, mais estruturantes do que programas e projetos, digamos, urgentes ou emergenciais. Então, nós teremos esse ano, continuaremos com o crescimento do programa Goiás, se tornando também mais democrático. Fundo de Arte e Cultura, nós teremos editais que serão disponibilizados, liberados gradativamente durante o ano, que também é mais uma demanda do setor cultural, que a gente não solte todos os editais, solte todos os fomentos de uma única vez. Lei Aldir Blanc 2, são duas, né? A gente confunde. Lei Aldir Blanc 2, nós finalizamos essa semana o chamamento de mais um braço para o governo do Estado de Goiás, que vai auxiliar aquele pequeno artista lá do Nordeste Goiano, o quilombola, os indígenas, que muitas vezes não têm acesso à internet, ou formas de inscrever seus projetos. Então, nós estamos contratando equipes para que vão em loco até essas pessoas, e principalmente, que tenham condições até de inscrever seus projetos através de áudio e através de vídeo. Então, é mais uma parceria, mais uma vez mostrando que a cultura também faz parte do Goiás Social. Eu gostaria que o senhor falasse da parceria da FEComércio com a cultura e o turismo aqui do Estado de Goiás. A FEComércio, através de suas entidades SESC-SENAC, em especial o SESC, nós temos muitas atividades dentro da área da cultura. E, em parceria com o governo do Estado de Goiás, através das suas secretarias, a gente vai participar ativamente desse projeto. Nós estaremos realizando o evento do CLAC, o FICA, Canto da Primavera, e ainda em Prongatu Festival de Teatro. E, além disso, nós fazemos os eventos próprios nossos, que, aliado com a Secretaria de Retomada, todos eles são em parceria com o governo do Estado, onde nós entramos com o artista e alguma infraestrutura, e o governo do Estado entra todo com o Raider. Raider são os equipamentos que compõem para poder realizar o show. Então, é uma ação programada do governo do Estado de Goiás com a Federação do Comércio. E se o senhor falasse aí para a gente, primeiramente, o valor do dinheiro que vai ser investido aí na cultura este ano? Olha, os valores são muito expressivos, a gente fica muito feliz, né? São mais de 15 milhões na retomada cultural, com foco em levar em cidades turísticas, né? Sobretudo na baixa temporada, para haver movimentação. O FCO vem muito generoso, 400 milhões de reais para todos os gostos aí, valores, pequenos empresários, grandes empresários, com juros subsidiados, né? Tem o Fundo Getur também, que é do Ministério, é um juro muito barato, então a gente convida os empresários a conhecerem as linhas, além também dos fundos específicos da cultura. Então, seguramente, a gente sai daqui, não como turismo, como cultura, mas uma política de Estado, de fomento. Há uma atividade que, no ano passado, no Brasil, a cada 10 empregos, 4 foram do setor de turismo, de eventos e da cultura. Então, cultura e turismo, e eventos pedindo passagem, competindo com agronegócio, competindo com indústria, e Goiás está acompanhando essas tendências aí. O Coronel Adailton dá sua opinião a respeito do investimento na cultura e turismo do Estado de Goiás. Olha, é muito importante o lançamento do programa Impulso Goiás, que visa fomentar, alavancar e fortalecer cada vez mais a cultura do nosso Estado de Goiás. E quando a gente fala em fortalecimento e desenvolvimento da cultura, nós precisamos pensar no desenvolvimento da educação e, principalmente, trabalhar no sentido de fortalecer o turismo em Goiás. E, fortalecendo o turismo, nós estaremos trazendo cada vez mais pessoas para o nosso Estado. E aqui, hoje, enquanto presidente da Comissão de Turismo, nós fizemos o lançamento, em parceria com a Secretaria da Retomada, do Passaporte Goiano do Turismo. Isso significa dizer que as pessoas que vierem para o nosso Estado receberão gratuitamente esse passaporte e, com ele, poderão registrar as suas visitas aos destinos turísticos de Goiás. Registrar com todas as categorias e, principalmente, pegar o registro, o carimbo do hotel, do empreendimento em que ele visitou. Voltando com o passaporte preenchido, receberá um prêmio aqui na Secretaria de Retomada, junto com a Goiás Turismo e a Comissão de Turismo de Goiás, para incentivarmos cada vez mais, não apenas o registro, mas, com esse registro em mão, nós podemos ter a certeza de melhorar cada vez mais o turismo no nosso Estado de Goiás. Esse é o nosso objetivo, assim trabalharemos cada vez mais. O senhor veio e avaliei a cultura do Estado. Olha, o Estado de Goiás é muito rico culturalmente e a gente fica até chateado de vez em quando porque as pessoas em Goiás não buscam reconhecer o nosso turismo, a nossa cultura, a nossa educação. E, fortalecendo a cultura, conhecendo mais o que temos de cultura, o que temos de empreendimento nesse ramo, nós haveremos de fortalecer cada vez mais também as visitações, as experiências, que o turista esteja sempre pronto para vir para o nosso Estado. Goiás é bom demais, Goiás é o Estado que dá certo. Olá, meus queridos telespectadores. Agora eu estou aqui com o prefeito de Anincuz, não é isso? Agora o senhor vai contar aí para a gente as novidades de Anincuz no Carnaval. Afinal, esse é o mês do Carnaval, o mês da cultura, que comemoramos aí muitas coisas nesse mês. Isso, Anincuz já tem esse tradicional Carnaval de Anincuz, que já é sucesso por muitos anos. E esse ano, esse é o nosso tema aqui, as trações importantes, nacionais, consagradas. O nosso goiano aqui, Murilo Rufo, vai estar abrindo no dia 9 o Carnaval. No dia 10, no sábado, será Guilherme Benuto. No domingo, o DJ Girayuaya e também Daylara estará limando o domingo. E na segunda, fechando com Israel Novaes. Então, venha, Anincuz, venha participar. Anincuz te espera de braço aberto para uma linda folia. É isso aí, meus queridos telespectadores. Acompanha aí a programação de Anincuz, que são shows muito bons. Me conta um pouquinho a respeito do futebol lá da cidade. Olha, Anincuz é uma cidade apaixonada pelo futebol. Lá, o Campeonato Municipal terminou agora recente e foi sucesso total. Tivemos também a Copa ConstruMais, que somos campeões e vice dessa Copa. Então, Anincuz é uma cidade que gosta muito do futebol. E a gente está lá, de braço aberto, para receber vocês da imprensa e todos que são apaixonados pelo futebol. Você é a gente. Anincuz é uma notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns à primeira-dama, Gracinha Caiado, né? A todo o secretariado aí que compõe aí, né? Essa atividade, né? No turismo, esporte, lazer, cultura, né? Trazendo, assim, recurso para investir no turismo e também na cultura do Estado de Guaix. Parabéns a todos vocês.